Olá, o Brasil em Pauta está no ar e o tema desta edição é a ciência no Brasil. Mercedes Bustamante é uma das maiores autoridades do país sobre mudanças climáticas e o bioma cerrado. Professora titular do Departamento de Biologia da Universidade de Brasília, Bustamante integra a Academia Brasileira de Ciências e a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. E agora, à frente da CAPES, tem o desafio de impulsionar a pesquisa científica no Brasil. Obrigado pela presença. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria começar o nosso programa com você explicando, contando para a gente um pouquinho a trajetória sua como cientista. Bom, eu sou também fruto da Universidade Pública Brasileira, né? Eu me formei na Universidade do Estado do Rio de Janeiro em Biologia, fiz meu mestrado na Universidade Federal de Viçosa e fui fazer meu doutorado no exterior também com uma bolsa da CAPES. Então, é gratificante, depois dessa trajetória em universidades públicas, poder voltar e participar da gestão da CAPES como presidente. Você já esteve ali nos quadros da CAPES e agora volta como presidente nesse terceiro mandato do presidente Lula à frente do governo federal. Qual que é a expectativa da senhora em termos de ciência nesses quatro anos e também a expectativa da academia, que a senhora tem uma interlocução? Como nós falamos, a senhora trabalha aqui na Universidade de Brasília, né? Eu queria que a senhora contasse, falasse para a gente um pouquinho dessa expectativa. É, os últimos quatro anos, eles foram particularmente difíceis para a área de educação, ciência e tecnologia no Brasil. Difíceis em função da redução dos investimentos, bastante acentuada e difícil também por um discurso, né? Que negava a ciência e negava os valores fundamentais da educação para o desenvolvimento do país. A possibilidade de participar desse momento da gestão é exatamente retomar esses valores, né? Colocar a educação a serviço do desenvolvimento do país e mostrar que é a ciência que vai poder nos conduzir, nos orientar nesse desenvolvimento que o Brasil precisa. Com mais justiça social, com mais equidade e também com mais sustentabilidade. Então, acho que são duas ferramentas fundamentais que precisam ser trabalhadas e valorizadas se o Brasil quiser ter uma perspectiva de futuro até o final desse século. Um dos ramos da pesquisa da senhora é justamente mudanças climáticas, a gente falou agora há pouco aqui. É um problema global onde uma solução global é buscada. Como é que a senhora vê a participação do Brasil na busca dessa resposta global? Eu acho que quando a gente fala de mudanças climáticas, é um problema ambiental global. Então, parte dessas soluções, elas têm que ser efetivamente gestadas, geradas dentro da comunidade dos vários países. Um exemplo é a contribuição que os países têm nas emissões de gases de efeito estufa. Então, quando hoje a gente fala de desmatamento no Brasil, que é a maior contribuição que o Brasil dá em termos de emissões para a atmosfera, isso tem um impacto no Brasil, mas tem um impacto global também. E é por isso que todos os países hoje se preocupam com a situação ambiental do Brasil. Mas quando a gente fala, por exemplo, na esfera de adaptação, ou seja, como os países se preocupam em organizar suas economias, em proteger a sua sociedade contra os impactos da mudança climática, isso tem uma ação muito mais local e muito mais nacional. Então, a mudança climática, ela exige atividade nessas várias frentes. É importante que a gente participe do esforço global, mas é importante também que o Brasil, como país, se organize para proteger a sua economia, o seu meio ambiente, a sua população, dos impactos da mudança do clima. E isso pode ser feito somente em escala local. De uma certa forma, o Brasil já participa dessa questão do desenvolvimento sustentável. Precisamos ganhar escala nisso? E a gente tem uma potencialidade grande nessa área, né, Mercedes? O Brasil, ele é sempre colocado como uma potência socioambiental, né? Eu acho que agora a gente gostaria de ver a realização dessa potência. E para isso, eu acho que a gente precisa mexer em alguns parâmetros muito fundamentais de como a economia brasileira hoje se estrutura. O Brasil, ele tem sido, ao longo de séculos, basicamente um exportador de commodities, né? Commodities que têm pouco valor agregado. E isso também resulta nesse processo de exploração, muitas vezes, predatório e impactos muito grandes para o meio ambiente. Então, parte desse processo da participação da ciência é como é que a gente agrega valor à produção nacional e reduz os impactos ambientais ao mesmo tempo. Agora, a gente está falando um pouquinho dessa questão da mudança climática e a gente está falando dessa questão, dessa consertação global em relação a isso. De uma certa forma, como a senhora falou, nos últimos quatro anos imperou no Brasil um certo negacionismo em relação ao papel da ciência numa série de áreas, como, por exemplo, na questão do combate à Covid-19 e também na questão das mudanças climáticas. E a gente falou aqui da participação do Brasil nessa consertação para estar expondo, discutindo e apresentando soluções. Já temos uma mudança em relação a isso? Como que a senhora vê essa mudança agora na academia aqui no Brasil, no exterior? Já há uma nova sinalização em relação ao Brasil nessas questões? Eu acho que esse impacto é visível. Eu acho que o fato do primeiro compromisso internacional do presidente Lula, antes mesmo de ser empossado, ter sido participar da COP no Egito, já foi uma sinalização global importante, né? Porque a gente coloca muito que o Brasil está de volta, isso é importante porque o mundo esperava a volta do Brasil. O Brasil é um país tropical, com uma área quase que continental. Tem biomas que são muito ricos em biodiversidade, mas também muito ricos em carbono. Então, o Brasil pode contribuir com a solução para duas das grandes agendas ambientais, que é a perda de biodiversidade e a questão da mudança climática. Então, eu acho que o mundo esperava do Brasil exatamente essa liderança de servir como um exemplo para essa faixa tropical do globo, que vai ser tão importante nessa discussão das mudanças ambientais globais. Eu acho que isso já é perceptível e é perceptível também pela aproximação de parceiros estratégicos do Brasil, tanto na área econômica como na área de ciência e tecnologia. Agora, a senhora participou desse primeiro momento ali na CAPES, onde houve esse reajuste das bolsas de pesquisa, que também era um reajuste muito esperado pela academia, pela comunidade científica. A gente pode pensar em mais reajustes aí no horizonte? Eu acho que a ideia é exatamente essa, que a gente não espere mais 10 anos pelo próximo reajuste. As bolsas, efetivamente, elas estavam muito defasadas. O último reajuste havia sido em 2013, para ampla categoria de bolsas, principalmente no estado de doutorado. E a bolsa, ela tem um papel muito importante na indução e na manutenção de jovens pesquisadores na carreira científica. Então, a gente espera que daqui para frente a gente possa contar com a implementação de reajustes mais periódicos e que consigam acompanhar um pouquinho mais o custo de vida no Brasil. Eu acho que isso vai ser um estímulo importante para a atração dos pesquisadores que o Brasil perdeu também nesses últimos quatro anos. Essa é uma preocupação da CAPES. Como é que a gente atrai quem está lá fora de volta para o Brasil e como é que a gente fixa os pesquisadores que nós estamos formando aqui. São 178 mil pesquisadores abrangidos pela CAPES no Brasil e no exterior? A CAPES, ela atende não só os programas de pós-graduação, mas atende também aqueles programas de formação de professores de educação básica. Então, essa é uma outra atuação muito importante da CAPES. É financiar o mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas também contribuir no país com a melhoria da formação dos professores que estão nas escolas públicas brasileiras. E aí a CAPES atua na iniciação à docência, atua também na formação em nível de mestrado profissional para os professores e permitir que aqueles professores que não têm licenciatura na sua área de atuação possam fazer essa formação por meio da CAPES. Agora, a gente vai falar um pouquinho dessa formação dos professores que eu acho que tem um impacto direto na qualidade do ensino no país. Mas antes disso, a questão dos reajustes. Existe a possibilidade de ter alguma fórmula, algum mecanismo que institua uma política de reajustes a longo prazo? Essa é a ideia, efetivamente, que a gente consiga colocar uma forma de manter uma certa estabilidade, previsibilidade na forma como os reajustes são feitos. A gente depende muito da determinação do orçamento anual, do orçamento federal, para saber o quanto a gente pode absorver em termos de reajuste. É importante também sempre lembrar que quando novos cursos de pós-graduação vão entrando no sistema, a gente também precisa colocar novas bolsas no sistema. Então, é um pouco esse balanço entre aumentar o número de bolsas e permitir o reajuste das bolsas já existentes. Mas eu acho que o que se espera, principalmente, é que a gente tenha uma previsibilidade maior com relação a esse reajuste. Em relação à formação dos professores, a preocupação é melhorar a qualidade do ensino na educação básica? Exato. Eu acho que é importante a gente entender, enquanto a CAPES, que na sua atuação talvez mais tradicional, mais antiga, olhava a formação de pós-graduação, e o Sistema Nacional de Pós-Graduação teve um papel importantíssimo de qualificar a capacidade das universidades brasileiras. Então, o que a CAPES faz agora com a educação básica é exatamente o mesmo processo que ela fez na pós-graduação. Ou seja, a melhoria da capacidade do pessoal que atua na educação básica vai ser central para a gente elevar a qualidade do ensino básico brasileiro. E a gente espera que essas duas vertentes se unam. A universidade é o local onde se formam os professores. E é aqui que a gente alimenta aqueles professores que vão para a educação básica. E da educação básica vem os nossos alunos, que vão ser também os alvos da educação superior no Brasil, que é o que a gente espera. Então, com essa atuação, a gente espera juntar duas faces que são muito importantes no âmbito da educação. Bom, a senhora é pesquisadora, é titular aqui do Departamento de Biologia da Universidade de Brasília, e trabalha com isso há muito tempo. É um desafio ser um pesquisador no Brasil? Eu acho que eu tenho uma vantagem por vir da área de ecologia, de biologia, de biodiversidade. Eu trabalho num país mega diverso. Então, acho que eu tenho o maior laboratório natural que o mundo poderia me dar. Então, acho que tenho essa facilidade. Mas eu entendo também que uma das questões principais, voltando para um aspecto importante do Brasil, é que muitas vezes o pesquisador não tem essa estabilidade. Não é só a questão da quantidade de recursos alocados, mas uma certa estabilidade nas políticas e saber que você vai contar com aquele recurso de médio para longo prazo. Então, muitos dos processos que a gente avalia, voltando aqui como exemplo, as mudanças ambientais globais. Se eu quiser falar em mudança do clima, eu estou olhando efeitos que vão se manifestar em décadas. Então, é preciso que a gente tenha programas de longa duração e que sejam apoiados por políticas também de longa duração de ciência e tecnologia. Então, acho que hoje o ponto central para o Brasil é garantir essa estabilidade do seu sistema nacional de ciência e tecnologia e educação. Presidente, a gente vai para um rápido intervalo, mas eu queria deixar uma pergunta para a senhora retomar o segundo bloco, respondendo. Bom, estamos no mês internacional das mulheres, a senhora é uma pesquisadora, agora à frente da CAPES, com esse desafio aí em relação à ciência do Brasil. E eu queria que a gente retomasse o segundo bloco com a senhora falando um pouquinho sobre essa questão das mulheres na ciência e se tem alguma novidade aí para esse mês internacional das mulheres. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes aqui no Brasil em pauta com a presidente da CAPES, Mercedes Bustamante. Não saia daí. Voltamos com o Brasil em pauta. A nossa entrevistada é a presidente da CAPES, a pesquisadora Mercedes Bustamante. Bom, deixei no final do primeiro bloco a pergunta em relação ao mês internacional das mulheres. O que a CAPES está preparando aí nesse sentido para as nossas pesquisadoras aqui no país? É, a nossa preocupação hoje, quando a gente olha o número de bolsistas, né? A gente já vê que as mulheres já são a maioria nos mestrados, nos doutorados do Brasil e já começam também a ser a maioria em algumas áreas das chamadas ciências exatas, né? Mas a gente vê que ainda é preciso fazer muito mais para garantir que essas jovens pesquisadoras permaneçam na carreira científica, na carreira acadêmica e possam galgar as posições mais altas dentro da carreira. Então, uma preocupação da CAPES é como é que a gente garante a permanência dessas jovens nas universidades, nas carreiras acadêmicas e, ao mesmo tempo, fornece as condições necessárias de um ambiente que acolha a presença feminina dentro da área de ciências. Então, uma das estratégias que nós estamos discutindo é poder incorporar, por exemplo, a informação sobre a licença maternidade de jovens docentes ou discentes nos relatórios de avaliação da CAPES, que isso seja entendido dentro do processo de avaliação, o que significa essa pausa temporária para o período da maternidade. Outra estratégia que nós estamos discutindo é modificar a lei que hoje restringe a prorrogação da bolsa por maternidade ou por parentalidade, então ampliar esse período de prorrogação da bolsa, permitindo que elas possam permanecer por mais tempo com seus filhos nesse momento tão importante, no caso de parto ou de adoção, e também trabalhar um outro aspecto que é importante, que são as diferentes formas de violência contra a mulher das nossas instituições de ensino. A gente vive hoje um quadro muito triste no Brasil, com aumento de casos de violência contra a mulher, não só a violência física, mas a violência verbal, o assédio, e as nossas instituições de ensino e pesquisa não estão isentas, infelizmente, desse quadro. Então é preciso também que a gente prepare as instituições, prepare os nossos discentes para que eles entendam a importância da pauta do respeito e da equidade de gênero. Uma sociedade onde a gente tem respeito às diferenças de gênero, e a gente trabalha os mecanismos de equidade, isso beneficia a sociedade como um todo. Então isso já está hoje bastante destacado em vários estudos, que um país que se prepara para isso é um país que tem condições de melhor desenvolvimento humano também. Essa prorrogação da Bolsa seria como? O tempo em que... Exatamente. No caso, por exemplo, de parto, adoção, obtenção de guarda temporária ou guarda definitiva, hoje é concedida uma prorrogação de quatro meses da Bolsa. Então ele poderia pausar e retomar essa Bolsa por quatro meses. A ideia hoje é estender essa prorrogação para seis meses, como é já feito, por exemplo, nas categorias do funcionalismo público. Isso permitiria, então, não só um apoio à mulher ou ao pai também, porque a ideia é estender também no caso de paternidade, mas também um apoio, sobretudo, nessa fase da primeira infância que é tão central para o desenvolvimento das crianças. E isso viria como? Seria uma portaria da própria CAPES? Passaria pela presença da República? Hoje isso é regulado por uma lei, então há necessidade de modificação da lei, a partir da modificação da lei a gente consegue, então, implementar portarias específicas na CAPES, no CNPq e nas outras agências de fomento para que seja possível estender a prorrogação da Bolsa no caso de parentalidade. Agora, a senhora é uma pesquisadora mulher e, por conseguinte, enfrentou todas essas barreiras que as mulheres ainda enfrentam hoje para serem pesquisadoras. Queria que a senhora contasse um pouco para a gente a sua experiência também. Quer dizer, será que é mais difícil ser pesquisadora do que pesquisador no Brasil? Isso está mudando com essa maior ascendência das mulheres no ensino superior? Eu acho que a gente percebe algumas mudanças positivas na sociedade como um todo, nas instituições, a própria inclusão da prorrogação por maternidade foi um avanço. A gente quer avançar ainda mais, quer modernizar esse conceito de parentalidade, mas eu acho que ainda são muitas barreiras. Eu tenho duas filhas, tive as minhas duas filhas trabalhando aqui já como docente na UNB e sei que foram momentos muitas vezes difíceis em que você podia conciliar a maternidade e conciliar uma atuação profissional ainda dando aula, fazendo pesquisa, com viagens de campo. Então, a gente percebe que há uma sobrecarga muito maior ainda sobre a mulher. Apesar de a gente ter hoje mecanismos que procuram fazer um pouco mais essa divisão de esforço, ele ainda é fortemente concentrado nas mulheres. Isso aponta que muitas vezes após o parto ou a adoção, existe uma queda da produtividade científica das mulheres. É por isso que é importante que os programas de pós-graduação, as agências de fomento, considerem essa realidade e façam essa informação, coloquem essa informação nos seus mecanismos de avaliação. Então, você não pode comparar da mesma forma situações que são bastante díspares, por exemplo, entre homens e mulheres. Então, eu acho que a gente teve avanços quando eu tive as minhas filhas. A licença maternidade era de quatro meses, hoje eu já poderia contar com seis meses, mas efetivamente o retorno ao trabalho é bem mais difícil numa situação como essa. Eu acho que as nossas instituições, de uma forma geral, elas precisam fazer um investimento maior em creches, em apoio às mulheres com filhos. Eu já tive várias situações em sala de aula em que eu tive que ficar com os nenéns para que as mães pudessem fazer a prova naquele momento. Muitas delas têm que frequentar a universidade com seus filhos pequenos. Então, quais são as instituições hoje que contam com espaço adequado para amamentação, se elas quiserem manter a amamentação, que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que tenham espaços adequados para que elas possam, por exemplo, trocar a fraude, etc., como um fraudário. Então, a gente percebe que mesmo a estrutura física, arquitetônica, a gente está aqui no marco da arquitetura de Brasília, que é a UNB, precisa também começar a se adequar a essa nova perspectiva e tornar esse ambiente mais acolhedor e mais receptivo a essa realidade das famílias. Agora, a que a senhora atribui esse fenômeno das mulheres estarem cada vez aumentando mais a participação em cursos de mestrado, doutorado? Como é que a senhora analisa isso? Eu acho que isso, para o país, é bastante importante. Eu acho que não abrir a ciência, a academia para as mulheres, é perder 50% dos cérebros do país. O Brasil hoje é um país com enormes desafios, tem seus próprios desafios de superação da pobreza, superação das desigualdades, e tem os seus desafios de se colocar nessa agenda global da sustentabilidade. Como é que a gente vai caminhar num curto espaço de tempo? E olha que a questão da mudança climática, ela nos aponta que a gente tem uma curta janela de oportunidade para fazer essa virada de chave. Como é que a gente vai fazer essa virada de chave de desperdição de 50% do potencial do país? Essa diversidade que vem através da participação feminina, ela é muito importante também para que a gente desenhe soluções que sejam diversas para os nossos problemas também. Então, vou sempre voltar um pouco no exemplo da minha área, a questão de mudanças ambientais globais, ela tem um recorte de gênero. Porque quando você tem, por exemplo, um evento de seca extrema, o que acontece geralmente nas pequenas cidades? A mão de obra que migra é a mão de obra masculina. A mão de obra que vai ficar é a mão de obra feminina, que fica com o cuidado da família, dos mais idosos. Então, você tem um impacto diferencial sobre homens e mulheres. Como é que você trabalha as questões da saúde feminina, que não seja sob a ótica das mulheres? Então, eu acho que quando você permite essa maior inclusão, você consegue ter ali um conjunto maior de ferramentas e divisões para gerar melhores soluções. Agora, falando um pouquinho desses desafios à frente da CAPES, a questão orçamentária, a questão das bolsas é um deles, mas não é o único. Comparando o Brasil com outros países, o Brasil investe muito pouco em relação à sua economia, em relação ao seu PIB, na área de ciência e tecnologia. Tem como o poder público impulsionar mais esse investimento? Isso é muito importante. As agências de fomento, elas são indutoras de políticas e de mudanças na sociedade. Então, efetivamente, não é só você administrar o recurso da bolsa, é você fazer o investimento do custeio, é você permitir que os projetos de pesquisa possam continuar, que tenham os recursos adequados. Mas as agências também, elas podem trabalhar muito próximas, por exemplo, do setor privado, das empresas. Como é que a gente amplia essa participação dos nossos jovens cientistas nas várias atividades da economia? As empresas brasileiras, elas podem e devem contratar mais pesquisadores que são formados e muito bem formados no Brasil. Se a gente quiser retomar o processo de industrialização do Brasil, que indústria vai ser essa? Onde é que estão os pontos fortes do Brasil? E nesse processo de industrialização, de reindustrialização, ele tem que olhar para frente. Não pode fazer isso com um olhar no retrovisor. E para isso a gente vai precisar da melhor ciência disponível. Então, nesse sentido, a gente também precisa começar a abrir os espaços, não só das organizações públicas, mas também do setor privado, para a importância do desenvolvimento, da inovação, desenvolvimento da tecnologia, da inovação, para a resolução dos problemas no Brasil. Tem como aproximar mais a energia privada das universidades? A senhora, pelo que eu dei uma olhada, estudou na Alemanha. Faz parte da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, que são países onde a iniciativa privada está dentro da universidade. Ela tem uma parceria muito maior, é muito mais estreita essa relação. No Brasil, é difícil construir isso? Ainda é difícil. A própria aprovação do Código de Ciências e Tecnologia, ele visava exatamente favorecer um pouco essa interface entre a universidade, a iniciativa privada e as empresas. Quando a gente cita exemplos como Estados Unidos, Alemanha, onde você tem uma participação muito grande do setor privado na pesquisa, isso não significa uma ausência do setor público. Então, o que a gente fala sempre, o setor público pavimenta o caminho. Então, são países onde o setor público continua fazendo investimento massivo em ciência, em tecnologia, em inovação. E é esse investimento do Estado que atrai investimento do setor privado. Então, o que a gente está falando no Brasil não é uma coisa em substituição à outra. É que as duas faces, elas se complementam. Se você tiver um sistema, um ecossistema forte, ciência, tecnologia, com recursos humanos bem formados, capazes de conversar com ideias em várias partes do mundo, você consegue atrair esse capital privado. Novamente, essa questão de a gente pegar esse potencial enorme que o Brasil tem e transformar esse potencial em algo que realmente seja capaz de modificar o nosso sistema, a nossa economia. A gente tem que pensar um pouco energias renováveis. Como é que a gente faz essa transição energética? Como é que a gente faz essa transição energética de forma justa e responsável? Como é que a gente modifica o desenho das nossas cidades para tornar as nossas cidades mais resilientes, menos vulneráveis? Como é que você faz a distribuição das oportunidades para todas as áreas do Brasil? O Brasil continua sendo, eu acho que essa é uma das questões principais, um país muito desigual. Então, se a gente quiser trabalhar na redução das desigualdades, como é que a gente faz para distribuir as oportunidades? E as linhas de pesquisa da CAPS? A senhora falou um pouquinho de desenvolvimento sustentável, a questão da tecnologia muito forte. Quais são as linhas que a senhora acha que nesses próximos quatro anos aí são promissoras? A CAPS tem uma parte que é voltada para aquilo que a gente chama de projetos estratégicos, que são exatamente quais são os grandes problemas, os grandes desafios. Sem dúvida, a transição para uma economia de baixo carbono é hoje um grande desafio. Porque quando a gente fala de transição de economia para baixo carbono, não é só o setor da energia. Você precisa trabalhar a construção civil, você precisa trabalhar a indústria, você precisa trabalhar cidades, você precisa trabalhar a agricultura brasileira. Então, você tem aí um enorme potencial de transformar essa economia de baixo carbono através da atuação em diferentes setores. E a CAPS, então, tem linhas que são específicas para alguns desses setores. A ideia que nós temos agora é como é que a gente dá um pouco mais de escala para essas iniciativas. Então, um aspecto que é importante, que a gente quer induzir ainda mais, é a questão da internacionalização dos esforços da CAPS. E quando a gente fala em internacionalização, não é só mandar os nossos alunos para fora. A gente quer também a internacionalização no sentido do reverso. É fazer o Brasil um país que seja atrativo para receber recursos humanos do exterior. Presidente, muito obrigado pela entrevista aqui no Brasil em Pauta, aqui na casa da senhora, onde a senhora trabalha, na Universidade de Brasília. Prazer estar com vocês. Duplo prazer por estar aqui na UNB. Eu conversei com a presidente da CAPS, Mercedes Bustamante. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acompanhar as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto